Olá galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família Bacchini! Então vamos dar a continuação do aniversário da Emily e hoje nós vamos fazer as lembrancinhas Eu vou mostrar pra vocês Cupcake Depois, depois Vamos trabalhar Porque a gente já deve estar em seu brigadeiro O que tem mais? Ai, aqui são os dois Cliccola 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 E... O que é isso? Eu quero, quero, quero... Deixar ele ficar muito lindo Não tem que ir Nem que ir O que é isso? Mais que ir Mais... Um... 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 Mais... Um... Um... Isso aí... Vamos voltar aqui... Vamos lá! Um... Se inscreva. 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 E... 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 Legenda Adriana Zanotto